Até 99, ok, a área comercial era acomodada, tava lá tranquilo, só vendia, batia a meta, pronto. De lá pra cá, o CRM ganhou espaço no Brasil, nasceu o conceito de onboard, sucesso do cliente, pra melhorar sempre a experiência de venda. E quem inventou, uma pessoa que eu entrevistei aí, a Mary Alexander, foi a mulher que criou o conceito de sucesso do cliente, tá no meu canal Universidade do Consumidor. Ou seja, uma intuição feminina, que fez o homem pensar, dizendo assim, ah é? Eu tenho que pensar, perguntar pro meu cliente se ele gostou do meu produto? Sim, é óbvio. Só que ninguém fazia essa pergunta, vendia, vendia e pronto, ninguém ia perguntar. E aí